É pra valer É pra valer quando eu digo que te quero Meu bem querer, você faz parte dos meus planos A noite é fria e sem você me desespero Aquece amor, meu coração Já não aguento viver na solidão Você é o sol, o calor do verão O teu beijo me deixa queimando de tanta paixão Ando de um lado pro outro quando não te vejo Busco a todo momento encontrar você Sinto meu corpo ardendo de tanto desejo Se você não volta logo vou enlouquecer Quem ama sente saudade Sei que não vou aguentar Não vejo a hora da gente poder se encontrar Quem ama sente saudade Sei que não vou aguentar É de pressa que eu tô te esperando pra gente se amar É pra valer quando eu digo que te amo É pra valer quando eu digo que te quero Meu bem querer, você faz parte dos meus planos A noite é fria e sem você me desespero Aquece amor, meu coração Já não aguento viver na solidão Você é o sol, o calor do verão O teu beijo me deixa queimando de tanta paixão O teu beijo me deixa queimando de tanta paixão Música 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 Música